Música Este é o excelente emprego que estava querendo achar, é? De homem dos balões? Olha aqui, não sou o homem dos balões! Ah, não! Não, senhora! Eu sou um comerciante especializado em artigos folclóricos de consumo infantil! Este é a mesma coisa, só está enfeitando um pouquinho! Não sei se a senhora gosta de andar enfeitado! Por que o senhor está dizendo? Não, 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 não! Nada, nada! Perdão! Bom dia, seu madruga! Bom dia! Como vai o negócio? Francamente, francamente! Eu imaginava que durante as férias escolares aumentaria a venda de todas essas coisas! Pois é, aumenta a venda, mas também aumenta o trabalho! Ué, mas... E também aumenta o calor! E também aumenta a raiva! E o que é pior, aumenta a quantidade de crianças! São justamente as crianças que compram tudo isso que o senhor vende! Pois é, infelizmente! Caramba, não sei como não tive a ideia de vender espelhos em vez de balões! Seu madruga, quero um balão! Quer um balão? Uhum! Então compre! Aqui está! Que bonito o meu balão! Que bonito o meu balão! Tudo distúrbios e vem fechar com a gente Baixa da Santista é nóis, é chapa quente Geral que tá comigo joga a mão pro ar É o neto na parada da família VDK Invadindo de boa de todo o litoral Invadindo de boa de toda a família